Fériado é marcado por tragédia para uma família do bairro Cidade Nova. A casa pegou fogo durante a madrugada e duas crianças morreram, uma de 9 anos e outra de 9 meses. E no feriado do trabalhador, nossa equipe encontrou pessoas que não largam seus empregos nem mesmo nesse dia. Mas também teve quem aproveitou a quarta-feira para descansar e até para pedalar. Cerca de 3 mil pessoas participaram do passeio ciclístico, que saiu do centro eventos e foi até o centro de Itajaí ontem de manhã. E a Secretaria de Segurança de Itajaí formou mais 50 alunos da rede estadual de ensino no programa Aluno Guia. O objetivo é fazer com que essas crianças auxiliem na redução do número de acidentes e mortes no trânsito de Itajaí. E foi eleita a nova Miss Itajaí. Amanda Gastaldi é a dona da faixa e vai representar a cidade no Miss Santa Catarina daqui a um mês. E ainda hoje aqui no MCA Notícias você vai ver as informações da previsão do tempo, os destaques do esporte com Sérgio Mota e os comentários de Joaquim Lacerda. Boa tarde, quinta-feira, 2 de maio. O MCA Notícias já está no ar. Boa tarde, é muito bom contar com a sua audiência aqui pelo canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site tvmca.com.br. Lembrando que se você quiser falar com a nossa equipe ou sugerir reportagens, é só ligar pra gente. O nosso telefone é 346-6106 ou então 9963-0718. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo nosso endereço eletrônico. No feriado do trabalhador, a maioria dos trabalhadores tirou o dia para descansar. Mas também teve quem aproveitou o dia para ganhar uns trocados a mais. Dar uma pausa para o descanso, nada disso. Jaqueline, há 3 anos, vende caldo de cana, pastéis e água de coco nesta Kombi, próximo ao mercado público. Nem durante o feriado ela parou as atividades. O feriado é o melhor dia, feriado e domingo. Vem demais? Vem demais. Agora no dia do trabalhador então, a comemoração é trabalhando? A comemoração é trabalhando. Foi no dia 1º de maio de 1943, ainda durante o governo Getúlio Vargas, em que foram oficializadas as consolidações da lei do trabalho. De lá pra cá, o dia virou parada nacional. Neste poço de combustíveis, alguns funcionários optaram em trabalhar. O baiano de Fala Mansa aproveitou o feriado para ganhar uns trocados a mais. Vem uma horinha extra, hoje mesmo é extra, a gente recebe extra. Vale a pena? Vale a pena, sim. Parte dos agentes de trânsito da cidade permaneceram em campana. Afinal de contas, a ordem deve ser mantida. E o serviço de transporte pluvial entre Itajaí e navegantes também exigiu dos funcionários trabalho no Dia dos Trabalhadores. E a Festa do Trabalhador reuniu quase 30 mil pessoas ontem no Centro Eventos de Itajaí. Foi a nona edição da festa, promovida pela Força Sindical da Cidade, e teve, além de shows, sorteio de 51 bicicletas, duas motos e até um carro popular. Quem levou o carro foi uma moradora do bairro Fazenda. O evento também foi marcado por discursos que instigaram os trabalhadores a continuar na luta por melhores direitos. Com isso, a festa também foi marcada por um momento de reflexão. E o Dia do Trabalhador também foi marcado por um passeio ciclístico. O evento reuniu mais de 3 mil ciclistas que saíram do Centro Eventos em direção ao centro da cidade. A garotada se divertiu e aproveitou o dia de folga para pedalar. O passeio é um incentivo ao uso de bicicleta como meio de transporte sustentável. O evento encerrou no estacionamento de um supermercado, onde os ciclistas participaram de sorteios e outras programações. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com o Sport News. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, todos os detalhes do programa Aluno Guia, que formou mais 50 alunos em Itajaí. E tem também a eleição da Miss Itajaí 2013. Em 2013, Amanda Gastaldi foi a escolhida e agora tem um importante compromisso pela frente. Representar a cidade no Miss Santa Catarina no dia 1º de junho. É um instante só e a gente já volta. Você vê agora imagens ao vivo da Avenida Beira Mar em Florianópolis. O tempo segue firme com o sol.